Mais um super vídeo no canal, o nosso tema de hoje é como está a cabeça da pessoa amada em relação a você. Vamos ver o que o tarô responde para você. Você vai escolher uma das cores, você pode escolher pela cor, você pode escolher pelo baralho, pelo tarô, mas é legal você escolher pela cor. Opção número 1, o diamante amarelo, opção número 2, o diamante vermelho, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, relacionamento sério, tá? Opção 3, o diamante azul, opção 4, o diamante verde, são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem, mas nunca tiveram relacionamento sério, entenderam? Mentaliza e vamos ver como está a cabeça da pessoa em relação a você. O que essa pessoa pensa em relação a você? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, o canal da poruja. Quero lembrar vocês da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos ver o que o tarô vai revelar para vocês aqui, como está a cabeça da pessoa hoje em relação a você. Para você que escolheu o diamante dourado, vamos ver aqui como está a cabeça da pessoa, mentaliza. Lembrando que é para quem está casado ou já foi casado ou casado com essa pessoa, tá? Adapte a sua situação porque é uma tiragem para várias energias, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Cigano Igor, falando com vocês. Vamos compartilhar o vídeo, tá? Vamos se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, que é muito importante a participação de cada um de vocês. Quem está gostando do canal, coloque nos comentários. Coloque aí também o tema que você quer, que a gente faça o vídeo, coloque o nome da cidade, o seu estado, o seu país. Isso é muito importante, tá bom? À medida que você interage com o vídeo, o Google entende que você está gostando. O Google não, o YouTube? Diamante amarelo para você que já foi casado ou casado com essa pessoa e você quer saber como anda a cabecinha desse ser humano hoje em relação a você. Independente da sua situação, da sua história com essa pessoa, vamos desvendar aqui agora. Se minha voz estiver um pouquinho diferente, é porque o meu nariz está entupido, tá, gente? Mas não posso deixar de gravar o vídeo para vocês, porque vocês merecem. Bom, vamos lá? Como anda a cabeça dessa pessoa aqui? Essa pessoa que você escolheu aqui, o diamante da cor dourada. A cabeça dessa pessoa hoje anda querendo realmente ter uma comunicação com você. Primeiro eu vou falar para quem está sem contato, tá, gente? Com certeza vocês não estão se falando, tá? Houve um distanciamento aí. E essa pessoa hoje quer se comunicar com você. Essa pessoa é uma pessoa que hoje, hoje, está te vigiando, está procurando, está querendo saber o que você está fazendo da sua vida, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui deseja, sim, te mandar mensagem, deseja te procurar, tá? E quando essa pessoa fizer isso, essa pessoa vem evitando brigas. Essa pessoa vai vir de uma forma onde tudo vai ser lindo e tudo vai ser maravilhoso para essa pessoa. Por quê? Essa pessoa não vai querer atrito com você, que vai querer te agradar, tá? Haverá procura desse ser humano em relação a você. Isso aí você pode ter certeza. Essa pessoa vai querer uma aproximação novamente com você. Essa pessoa aqui, hoje, é uma pessoa que realmente vai te mandar algum tipo de mensagem de longe. Essa pessoa está longe de você. Vocês realmente não estão se falando. Essa pessoa entende hoje, tá? Está com um ponto de vista diferente. entende que ainda tem sentimentos por você. Essa pessoa está passando por algum tipo de transformação, algum tipo de... Essa pessoa está acordando, gente. A grande verdade é, essa pessoa está acordando para o real sentimento que pode ter por você ainda, tá? Por que pode? Porque pra muitos aqui essa pessoa ainda tem sentimentos e pra outros é apenas desejo sexual. Mas pra maioria é sentimento, sim. Essa pessoa quer ter alegria ao seu lado, ela quer trazer pra você algum tipo de vitória, tá? Essa pessoa é uma pessoa orgulhosa e por muito tempo sustentou esse orgulho desse distanciamento, só que agora não mais, não mais vai conseguir ficar longe de você. Por que isso? Porque vocês, querendo ou não, ainda tem uma ligação muito forte. E essa pessoa não consegue tirar você da vida dele ou da vida dela. Essa pessoa está distanciada de você e vejo e vejo essa pessoa querendo te agradar de alguma forma para que vocês possam, sim, ainda ter algum tipo de afeto. Por quê? Porque essa pessoa reavaliou a situação de vocês, tá? E entende que tem que recompensar você por tudo que aconteceu, tudo que houve no relacionamento de vocês. Essa pessoa está começando a ter um juízo, né? Essa pessoa hoje começa a ver o que plantou, começa a ver que não foi totalmente digno com você e digno ou digna, tá, gente? E essa pessoa por muito tempo deixou de ter a atitude e hoje ela ou ele quer recompensar todo tipo de transtorno de aporrelação que pode ter te dado. E vejo essa pessoa com bastante objetividade, para essa aproximação. Para muitos é um relacionamento kármico, tá? Por isso que você não esquece... Eu vou falar que nem o baiano, né? Eu atendo um baiano, é muito engraçado, gente. Ele fala por isso que você não consegue esquecer essa desgraça e esse... E não... É muito engraçado. Mas é desgraça no bom sentido, né? É aquela coisa que a pessoa não consegue tirar da mente. Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa, tá, gente? Porque essa pessoa está muito ligada a você ainda. E vejo, sim, que você vai ser compensado por esse amor que tanto você sente, tá? Coisas inesperadas vão acontecer e que vão aproximar vocês. Nos próximos dias aí, tá? Não está longe, não. E vejo que esse ser humano vai demonstrar por você um desejo além do normal, tá? Para muitos de vocês, vocês vão ter um encontro, sim. E esse encontro vai ser o divisor de água, vejo que você quer também esse encontro. É um encontro íntimo para algumas pessoas, tá? O lado íntimo, o lado sexual de vocês é muito forte. Isso é um atrativo, né? Por exemplo, aqui diz que você fez coisas com essa pessoa que essa pessoa nunca fez com ninguém ou nunca sentiu com ninguém e isso fica muito forte na mente desse ser humano, tá? Então, nos próximos dias você pode esperar uma notícia dessa pessoa onde vai ter um começo criativo entre vocês, um recomeço, né? Uma renovação. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, não importa, mas vai trazer para você algum tipo de notícia fresca, vai trazer para você realmente uma paz, uma paz que você necessita, tá? E veja esse ser humano te surpreendendo nos próximos dias, tá? Se a pessoa vem atrás de você, eu vejo que essa situação por si só vai ter aí vai ter uma mudança boa, gente, tá? Essa pessoa hoje entende que você tem importância, tá? Na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa por muitas vezes se afastou de você por um conflito interno. Essa pessoa tinha problema com ela mesma, entendeu? Por isso que agia com frieza não era falta de amor. mas o mais importante dessa mensagem aqui é que essa pessoa hoje vem para você de uma forma maravilhosa. Falei para quem está solteiro, afastado, para quem está junto desse ser humano, posso falar que essa pessoa hoje vai começar a agir com você de uma forma onde vai demonstrar vontade de interagir mais com você. Essa pessoa que você tem aí vai começar a evitar brigar com você. Essa pessoa está com ciúme de você por alguma situação, mas veja que esse ser humano vai abrir o jogo que você vai falar, tá? E aqui é falado para você não fazer ciúmes também para essa pessoa, não provoca, entendeu? Esse ser humano que você tem, que vocês estão juntos, essa pessoa te deseja muito, te ama, e vai começar a ter um ponto de vista diferente, vai começar a controlar mais o ciúme para que vocês possam sim se acertar. Vai vir as coisas com mais clareza na mente dessa pessoa e vocês vão vivenciar alegria juntos aí, tá? Essa pessoa vai resgatar a história de vocês de uma forma boa, porque muita gente está junto, mas tem desconfiança, não vive uma boa situação, e isso é momentâneo. Eu vejo aqui que vocês vão começar a se entender mais, tá? Você que está juntinho com esse ser humano aí, vai vir momentos melhores para vocês aí, e vejo vocês conseguindo apaziguar qualquer tipo de problema. A paixão, o desejo vai realmente florescer de uma forma mais ampla para vocês, tá? Eu vejo vocês vivenciando alegria, vivenciando prazeres juntos aí. Essa pessoa que você tem aí, essa pessoa te ama muito, tá? Essa pessoa gosta muito de você. E vejo você escolhendo o fruto desse amor com mais força, com mais vontade, com mais acertos, com mais paixão, com mais desejo. Pode ter certeza que a ligação de vocês é mais forte do que qualquer tipo de picuinhas. Entendeu? Vocês têm um relacionamento cármico e essa pessoa e vocês vão se acertar muito. Tem muitos aí que nem amor fazem direito, mas isso é por pouco tempo. Essa pessoa vai deixar de imaturidade e vai acabar com essa picuinha que está afetando o relacionamento de vocês. E aqui é falado pra você não deixar terceiras pessoas invadirem o espaço de vocês. Que leitura linda, né? Enigma do Oriente segundo Igor, um jeito diferente de ler os oráculos, tá? Vimos aí mais uma leitura do Tarot responde pra você de uma forma totalmente ampla, de uma forma mais limpa, mais pura, sem enrolação. Diamante dourado, tá? Deixe o seu nome na corrente de oração. Peça amanhãsã tudo aquilo que você quer. Amanhãsã, eu permito que a senhora mude a minha vida. Amanhãsã, eu permito que o amor novo venha. Eu permito felicidade. Eu permito, eu aceito, eu recebo. Nunca fale o que você quer. Quando você quer, você vibra a falta, entendeu? Canal Enigma do Oriente. Se não combinou com você que é casado ou casada, já teve algo sério com essa pessoa, assista a opção número 2 que também é pra você. O diamante vermelho também é pra quem já teve um relacionamento sério ou está num relacionamento sério, tá bom? Ou participe da nossa promoção de 5 perguntinhas. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? São 5 perguntas e você tem a sua resposta no mesmo dia. Fazemos consulta completa também, que está em promoção, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu like, a sua inscrição é uma forma de gratidão. Conforme você dá, o universo traz pra você tudo em dobro. Ok? Vamos ver aqui na nossa tiragem de hoje. Tarot Online, Tarot Revela, Tarot Responde pra você tudo que você tem que saber sobre essa pessoa aí. Vamos ver o que se passa na cabeça dessa pessoa. Lembrando que é pra opção número 2. É pra você que já foi casado ou casada ou está com essa pessoa ainda. Relacionamento sério, tá? Pros solteiros é daqui a pouco. Traz pra cá sua energia. Mentaliza o que você quer. Vamos ver, gente. Vamos ver tudinho aqui. Tarot Revela pra você agora. canal Enigma do Oriente. Sigando o Igor falando com você aqui. Pra você que escolheu aqui a opção número 2 do diamante vermelho, tá, gente? Você que já foi casado ou casada com essa pessoa ou está nesse relacionamento ainda, vamos ver. Primeiro eu vou falar pra quem está afastado desse ser humano, tá? Bom, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa tem algum tipo de arrependimento, tá? Quando essa pessoa pensa em você, pensa com arrependimento. Pensa com medo de ter feito alguma besteira, de ter medo de perder você totalmente. Então essa pessoa nutre esse medo aí, já? Então esse é o pensamento dessa pessoa no momento em relação a você. Eu vejo que essa pessoa aqui quer criar a possibilidade de ter algo com você novamente, tá, gente? Pra quem está afastado, essa pessoa aqui pensa em ter algo com você é uma pessoa que vai usar todas as sabedorias, todo tipo de artimanha, tá? Pra poder melhorar a situação entre vocês aí. Mesmo estando afastado ou afastada, essa pessoa pensa em você. Pensa, tá, em ter uma nova oportunidade, pensa com desejo, pensa em realmente manifestar, demonstrar algum tipo de sentimento por você pra ver qual será a sua reação. Essa pessoa sabe que agiu imaturamente, essa pessoa sabe que acreditou em fofoca, pra muitos de vocês esse relacionamento acabou por causa de fofoca, por causa de uma terceira pessoa, tá? E isso que foi jogado no relacionamento de vocês aí trouxe um momento difícil pros dois. Essa pessoa aqui, gente, vai agir com rapidez a partir de hoje, a partir da data que você estiver vendo essa leitura, essa pessoa vai agir com rapidez pra criar uma oportunidade para que vocês possam ter uma conversa. Exatamente. Dessa conversa esse ser humano vai querer fazer, vai querer demonstrar sentimento por você e vai querer te fazer um convite. Pra não te assustar, essa pessoa não vai falar que quer voltar, essas coisas todas, não. Essa pessoa vai te fazer um convite pra ir te cozinhando, pra ir voltando aos poucos a ter o contato com você até demonstrar pra você o real desejo dele ou dela, tá? Essa pessoa tem uma paixão forte por você ainda, pra algumas pessoas é até amor, essa pessoa vai te mostrar uma compreensão fora do normal e isso vai sim te contestar, tá? Veja que você deseja sim a reaproximação dessa pessoa e essa pessoa vai usar inteligência, entendeu? Vai demonstrar desejo por você, tesão, vai demonstrar convicção e a coragem que essa pessoa hoje já está tendo é uma coragem que favorece a te conquistar ou a vocês conquistarem o que vocês desejam. Pra vocês o que interessa aqui é que essa pessoa vai demonstrar sentimento. Pra muitos de vocês essa pessoa que está afastada vai se declarar pra você, tá? Claro, após terminar alguma coisa com alguém, tá? Esse ser humano aqui vai acabar alguma história ou já acabou pra algumas pessoas, tá? e essa pessoa vai ter essa reaproximação, tá? Essa pessoa vem fugindo de contato com você um tempo mas realmente agora após uma briga que vai ter com quem está isso é pra quem sabe que a pessoa tem alguém, tá gente? Se a pessoa vai brigar com alguém ou já brigou tá tendo um tempo pra ela ou pra ele agora nesse momento e depois que sair desse tempo vai te procurar. Pra maioria das energias é isso para quem ainda está com essa pessoa mora junto vamos ver aqui agora o que o tarô vai revelar pra você vamos ver o que o tarô responde nesse exato momento pra quem está junto esse ser humano aí que você tem você está tendo e você está junto ainda essa pessoa ela quer recompensar todo esforço que você está fazendo essa pessoa vai agir com mais honestidade com mais lealdade para que vocês conquistam o sonho que vocês têm muitas pessoas que estão juntos tem algum tipo de sonho e essa pessoa vai te surpreender aí nos próximos dias para que vocês possam ter esse sonho realizado vai ser uma oportunidade muito boa pra vocês dois seu relacionamento ele é base de inveja pra muitas pessoas aí nem todo mundo que está sorrindo pra você que é alegria no seu relacionamento mas eu vejo que seu relacionamento vai continuar bom como está pra maioria das pessoas aqui que estão juntos o relacionamento não está ruim e aqui vem aí o momento melhor ainda pra vocês vem novas ideias pra vocês terem juntos aí vem momentos aí de fartura de felicidade eu vejo uma estabilidade grande chegando pra vocês ainda e vejo manifestando uma vontade em você que está vendo esse vídeo para você fazer alguma coisa diferente aí na sua vida e essa pessoa que você tem vai te apoiar tá vem momento de riqueza afetiva vem o equilíbrio financeiro pra vocês também vem o momento que você vai ter que usar a sua sabedoria pra fazer boas escolhas não só na vida sentimental que eu falo tá a pessoa que você tem já foi a sua escolha o que eu estou dizendo é na área financeira mesmo na área profissional essa pessoa vai te ajudar a fazer uma escolha aí tá chegando esse momento aonde você vai fazer essa escolha tome cuidado use a sabedoria porque realmente vai ser um passo que você tem que se mover com segurança mas vai trazer muita prosperidade pra você tá prosperidade na área financeira na hora na área do trabalho entendeu vai ser uma decisão que você vai tomar em conjunto e vai valer a pena se combinou com você coloca nos comentários aí tá bom o importante é que você vai vivenciar isso não demora tá sua vida vai ter um reinício maravilhoso eu vejo aí muita paixão eu vejo fertilidade total pra quem quer ter filhos total oportunidade de vocês terem o filho ao lado da pessoa que você ama essa pessoa vai fazer alguma coisa aí pra se declarar pra você pra quem está junto tá gente que vai renovar ainda os votos de vocês tá vem uma notícia fresca e uma declaração vindo da parte dessa pessoa que vai te balancear muito e aí você vai ver que realmente não vale a pena brigar com essa pessoa porque essa pessoa realmente te ama de uma maneira única tá vocês estão traçados a ficar juntos pra maioria das pessoas foi o que o tarô revelou pra você que gostoso hein se você achou que não combinou com a sua energia participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas e dezoito horas de segunda a sábado tá bom fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais ei você já se inscreveu no canal vai aí se inscreve deixa o seu like coloca nos comentários o que que você quer que a mãe Ansan traga pra você coloca assim a mãe Ansan eu agradeço pela minha vitória eu agradeço pelo meu amor eu agradeço por tudo que o universo tá trazendo pra mim agradece e você vai ver o milagre acontecendo canal enigma do oriente eu sou o cigano Igor essa foi a opção do diamante vermelho olha minha corujinha aqui pessoal que coisa linda eita eu amo bom canal enigma do oriente agora chegou a vez de quem está conhecendo alguém ou já conhece e você quer saber o que se passa na cabeça dessa pessoa vamos pra você do diamante azul pessoal canal enigma do oriente diamante azul o que o tarot responde pra você hoje é tarot responde tarot revela canal enigma do oriente o melhor canal de tarot online aqui ó pra vocês o que se passa na cabeça dessa pessoa lembrando que essa aqui agora é pra quem está solteiro nunca teve nada com essa pessoa ou 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 pra quem está conhecendo ou já conhece alguém mas nunca teve nada sério tá independente se você está solteiro ou não o importante é você nunca ter tido nada sério com essa pessoa vamos ver o que o tarot responde pra você canal enigma do oriente o canal da coruja fala pra mim a sua cidade o seu bairro o seu estado coloque aí o tema que você quer que a gente faça no canal e vamos ver o que o tarot responde pra você hoje aqui ó mentaliza 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 bom pra você que escolheu o diamante da cor azul o que o tarot revela sobre essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo aqui bom essa pessoa hoje gente ela tem ela ou ele tem que escolher uma direção tá essa pessoa passou por muitas lutas por muitas barreiras por algum tipo de sacrifício e por percas tá gente só que hoje essa pessoa entende e vê em você uma oportunidade de ter algo que sempre desejou uma estabilidade no amor chance do amor essa pessoa acredita que pode ter chance sim de você ser o amor da vida dele ou da vida dela e veja essa pessoa lutando por você pra muitos essa pessoa acabou de terminar uma relação e já vê você com bons olhos vê você vê em você uma oportunidade tá de ter um relacionamento de se dedicar essa pessoa vê em você uma oportunidade de superar os obstáculos que apareceram na vida dele ou na vida dela essa pessoa tá eliminando algum tipo de dúvidas em relação a você entende que pode sim dar liga esse relacionamento de vocês essa pessoa hoje ainda se decepciona ainda com uma possível separação do tempo com alguém por isso que age devagarzinho tá com você age com calma se você tá sem falar com essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo essa pessoa tem um sentimento de culpa por não estar falando com você mas isso vai ser solucionado porque essa pessoa aqui vê em você uma oportunidade de vocês terem um relacionamento pra muitos de vocês essa pessoa vai se movimentar aí demonstrando um interesse em você vem uma mudança positiva aonde essa pessoa vai querer te conquistar tá eu vejo você obtendo seu obtendo vitória sobre essa situação a carta do cargo indica paixão e romance tá gente vem um período de paixão e romance entre você e essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo essa pessoa já te deseja pensa em você muito tá claro que tem gente aqui já usando algum tipo de simpatia ai minhas macumbeiras de plantão estão aí né macumbeira macumbeira estão fazendo algum tipo de simpatia algum tipo de reza ou até trabalho mesmo pra ter essa pessoa vem aí um relacionamento pra você com esse ser humano tá simplesmente o ar de copas fala de inícios tá fala de começo de relacionamento fala de celebração prosperidade amorosa aqui gente entenda de uma vez por todas você vai ter esse relacionamento tá entenda que pra ter esse relacionamento você tem que mudar algum tipo de atitude que você tem pra você ter esse novo caminho esse novo amor a pessoa já está mudando você também tem que mudar se você quer essa pessoa esqueça totalmente o seu passado pra você dar certo com essa pessoa maravilhosa que essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo é uma pessoa que vale a pena investir tá é uma pessoa boa canal enigma do oriente olha isso que gostoso hein essa situação aqui se resolve com rapidez tá gente essa amizade vira relacionamento logo pra quem sabe que essa pessoa ainda está com alguém tá se separando tá diamante da cor azul deixe o seu like ative o sininho se inscreva se não combinou com a sua realidade diamante da cor azul você pode ver o diamante verdinho também é pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa sério tá você já pode ter ficado mas nunca foi casado nunca foi casado nunca morou junto tá bom deixa o seu nome aqui na corrente de oração pra mãe Ansan abrir seus caminhos trazer boa sorte trazer prosperidade trazer felicidade compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like tá o like é muito importante pro nosso canal crescer lembrando é uma tiragem para várias energias adapte a sua história a sua realidade ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas de oito horas de segunda a sábado canal enigma do oriente tarô responde tarô revela seu melhor canal de tarô online somos nós gente siga no Igor aqui pra você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém e quer saber aqui agora como está a cabeça dessa pessoa em relação a você traz pra cá a energia dessa pessoa diamante verdinho opção número quatro vamos ver aqui o que o tarô vai revelar pra você vamos ver pessoal vamos ver bom a quarta opção na mesa vamos ver aqui agora o que o tarô responde pra você sobre essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo iniciamos com o oráculo do carro o que o oráculo do carro fala fala de movimentação fala de sucesso rapidez nessa evolução dessa situação o que acontece aqui independente da sua história com essa pessoa vai acontecer rápido uma mudança positiva pra você aonde os seus objetivos vão ser conquistados o que você quiser dessa pessoa você vai ter pronto é que o oráculo do carro fala pra gente esse ser humano aqui e você vocês vão ter aí preste atenção gente você tá com uma pessoa carente aonde vai depender de você ajudar essa pessoa de uma certa forma a sua presença na vida dessa pessoa fará essa pessoa se libertar de alguma situação ou de alguma pessoa que ainda possa ter para assumir alguma coisa com você muitos de vocês sabem que essa pessoa não passa uma boa história com quem está tá e você vai ser o ponto de apoio pra essa pessoa vocês até saem de vez em quando aí é um triângulo amoroso com algumas pessoas essa pessoa vai se libertar vai querer viver o hoje com você vai sim te ofertar aí uma mudança uma mudança positiva e vai sim se entregar a você essa pessoa por mais que possa ter alguém vem você a oportunidade de ser o amor da vida dele ou da vida dela entenda de uma vez por todas você que está no triângulo amoroso vem mensagem positiva pra você eu vejo aqui na carta sete de paus no oráculo sete de paus que essa pessoa vai sim tomar uma decisão e vai sim querer ficar com você já está tomando coragem pra tomar essa decisão de repente essa é a notícia que você veio aqui ouvir essa pessoa não quer mais mendigar o amor de quem está o relacionamento lá é desigual a atração física por você é muito grande a pessoa adora o seu poder de sedução e tem muito desejo e vontade de estar com você após uma conversa que essa pessoa vai ter com alguém vai fazer com que essa pessoa realmente tome uma decisão essa pessoa vai agir com honestidade para assumir um relacionamento com você vem aí entre você e essa pessoa realmente um momento onde essa pessoa vai ofertar o amor pra você essa pessoa vai ter uma conversa com alguém e vai assumir o compromisso com você logo após essa conversa pra você que sabe que essa pessoa não tem ninguém essa pessoa está passando momentos difíceis ainda mas você você vai conseguir o seu objetivo com essa pessoa essa pessoa acabou de se libertar de alguém vai se entregar a você pode ter certeza que essa pessoa está sendo honesta com você e vocês vão vivenciar um relacionamento com segurança com estabilidade possibilidade total de vocês terem um relacionamento gostoso com esse ser humano se você gostou compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like canal Enigma do Oriente eu sou o Cigano Igor compartilhe esse vídeo se inscreva no canal um beijo no coração de cada um e estamos sempre juntos gratidão